Música Devido ao grande sucesso de 2013, a Unicentro, em parceria com a Cooperativa Agrária Agroindustrial, realizou ontem à noite o lançamento da segunda edição do Prêmio Franziaster de Comunicação. O objetivo do Prêmio Franziaster é reconhecer o trabalho da imprensa de Guarapuava, da região e mesmo de todo o Brasil em relação a um grande evento de Guarapuava, ou seja, um evento que torna a cidade conhecida, porque é o maior do Brasil na área, que é o Winter Show. As categorias da edição 2014 do Franziaster são as mesmas do ano passado. Jornalismo impresso ou online, fotografia, reportagem radiofônica e material televisivo. Diferentemente das categorias, a premiação esse ano teve um grande incremento. No total são 14 mil reais destinados aos veículos de comunicação participantes, aos primeiros colocados. Desse modo, todos os terceiros colocados nas quatro categorias vão receber 500 reais, os segundos colocados mil reais e os primeiros dois mil reais. Este considerável aumento na premiação foi proposto pelo diretor de assistência técnica da Agrária, Leandro Bren. Um plus a mais, para que a mídia se interesse em fazer matérias e concorrer ao prêmio. Eu acredito que o prêmio, o valor, ele acaba atraindo o maior número de jornalistas interessados em escrever matérias sobre o evento. Mas, diferentemente dos valores dos prêmios, existe um outro ponto que permanece igual à edição anterior. O trabalho da nossa universidade junto à cooperativa. Trabalho esse que vai desde o planejamento do prêmio Franziaster, até o atendimento aos profissionais de imprensa durante o Winter Show. E nessa parceria, ou seja, a Unicentro Agrária, as instituições e também a comunidade só tem a ganhar. No caso da divulgação desse prêmio também, isso acaba indo para outros meios de comunicação regionais, estaduais, nacionais. E isso acaba levando tanto o nome da Agrária como o próprio nome da Unicentro. E são duas empresas de reconhecida credibilidade e de prestação de serviços também, não só apenas como empresa, mas para a comunidade. Isso acaba divulgando. Então, é uma forma bastante positiva de se trabalhar e profissionalizando cada vez mais todas as pessoas envolvidas nessa cadeia. Essa relação que já é bastante estreita, certamente aprofunda ainda mais com uma iniciativa como esta. Uma iniciativa que procura unir o trabalho da imprensa, o trabalho de cobertura jornalística, com a perspectiva de uma cobertura especializada de um evento de pesquisa, de um evento científico do agronegócio e que certamente traz ganhos para toda a sociedade com a divulgação feita pela imprensa. O Winter Show acontecerá entre os dias 14 e 16 do mês que vem. Para os que pretendem concorrer no Franziaster, vale lembrar que as matérias devem ser veiculadas durante o mês de realização do evento, ou seja, de 1º a 31 de outubro, e devem ser inscritas até o dia 3 de novembro. Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia, que será realizada em 24 de novembro. Legenda Adriana Zanotto